Fala galera, beleza? É o seguinte, eu acredito que a maioria de nós está na expectativa pro Red Dead Redemption 2, principalmente o pessoal inscrito aqui no canal, mas uma coisa que eu reparei é que tem muita gente na expectativa pro GTA 6, inclusive os youtubers brasileiros que tem canal de games, a maioria desses canais brasileiros só se concentra no GTA. Gameplay de GTA, teoria sobre GTA, rumores sobre GTA, informação sobre GTA 6, tudo se envolve ao GTA. E eu entendo, cara, porque o GTA foi um jogo muito, muito bom, um jogo muito grande, eu gostei bastante do jogo, mas, pô, a gente tem aí o Red Dead Redemption, que também, pra mim, foi melhor que o GTA 5. Mas no vídeo de hoje, já que a gente não tem notícia oficial do Red Dead Redemption 2, a gente vai falar sobre algumas perguntas que a galera tem aí sobre o GTA 6, né? E eu acredito que agora, a partir de abril, a Rockstar vai começar a promover bastante o Red Dead Redemption 2 e a gente vai ter bastante coisa pra cobrir aqui no canal. E uma das perguntas que a galera tem é quando que o GTA 6 vai ser lançado. Cara, olha só, a Rockstar vendeu até hoje mais de 70 milhões de cópias do GTA 5. só no primeiro dia de venda do jogo, eles faturaram, fatura, não lucro, faturaram mais de 1 bilhão de dólares no primeiro dia. Então, com um jogo tão popular como foi o GTA 5, até hoje é, é claro que a gente vai ter um GTA 6. Só que, pra deixar bem claro, que até esse momento agora, o GTA 6 não existe, porque a gente não tem nenhuma informação significativa que comprova que o jogo existe, mas, sem sombra de dúvidas, o jogo eventualmente vai ser lançado. Quando o jogo vai ser lançado, se a gente der uma olhada como a Rockstar tem lançado os jogos do GTA, em 2008 eles lançaram o GTA 4. Em 2013 eles lançaram o GTA 5, então tem aí cinco anos de espera. Se bem que eles anunciaram o GTA 5 em 2011, houve aquele atraso e depois eventualmente o jogo foi lançado em 2013. Se a Rockstar fosse continuar com esse período de tempo, o jogo agora, o GTA 6, seria lançado em 2018, né? Que eu acredito que não vai acontecer, principalmente com o anúncio agora que o Red Dead Redemption 2 vai ser lançado no final desse ano. É claro que o GTA 6 não vai ser lançado em 2018. Nem se você acredita em Fada, em Papai Noel, isso não vai acontecer. Pra mim, uma data realista seria o seguinte, vamos supor que a Rockstar, né? O Red Dead Redemption, seja lançado agora no final do ano. Aí vamos supor que eles anunciam o GTA 6 em 2018. Se eles anunciarem o GTA 6 em 2018, é bem provável que a gente possa ter o lançamento do jogo no final de 2019. 2019. Mas eu ainda acho que esse jogo não vai ser lançado antes de 2020. Me desculpa te desapontar, mas sinceramente não vai ser. Porque esse jogo, cara, vai ser... O GTA 6 vai ser muito grande. Vai ser algo que a gente nunca viu antes. Então vai demorar, galera. E outra pergunta que a galera tem é se o jogo será lançado pro PC. Claro. E olha uma coisa que a Rockstar fez, que eles ganharam muito dinheiro com isso. Quando o GTA 5 foi lançado em 2013, ele foi lançado originalmente pro PlayStation 3 e pro Xbox 360. Depois saiu a nova geração de videogames, o PlayStation 4 e o Xbox One. Aí, a galera que já tinha comprado o jogo pra geração antiga, comprou o jogo de novo pra geração presente. A Rockstar já ganhou mais um catinho ainda em cima. E depois eles também ganharam com o lançamento do jogo pro PC. Porque a galera que só joga no PC, claro que não vai esperar um ano pra poder ter o jogo no PC. Aí a galera foi lá, comprou o jogo também pro console. Depois que o jogo foi eventualmente lançado pro PC, eles foram lá e compraram de novo. Então a Rockstar ganhou dinheiro três vezes mais fazendo esse esquema de lançar o jogo em épocas diferentes. Então eu tenho certeza que o GTA 6 vai estar disponível pro PC. Só que eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram com o GTA 5. E provavelmente vão fazer com o Red Dead Redemption 2. Eles vão lançar o jogo originalmente pro PlayStation 4 e Xbox One. Provavelmente vai ter uma versão upgraded pro PlayStation Pro e pro Xbox Scorpion. E depois eles vão lançar também pro PC. Provavelmente um ano depois, seis meses depois. E desse jeito eles vão ganhar mais dinheiro ainda, né? Então são bem espertinhos e parabéns pra eles. Outra pergunta é, como será o gameplay do GTA 6? Cara, isso pra mim vai ser o maior desafio pra Rockstar. Como que eles conseguem inovar o GTA 6? Porque eles já fizeram algo diferente com o GTA 5, né? No GTA 5 eles tiveram um esquema de Heistings, né? Você tinha que ter o planejamento do assalto. Cada personagem tinha a sua habilidade, que foi bem legal. Só que uma dificuldade que jogos de open world, né? De mundo aberto tem, é que os jogos são repetitivos. Isso são todos, cara. Todos os jogos de mundo aberto, o jogo é bem repetitivo. E é difícil de você conseguir narrar a história no jogo de mundo aberto. Por exemplo, o pessoal da Naughty Dog. Por que que o The Last of Us foi um jogo tão bom, principalmente na história? Porque não foi um jogo de mundo aberto. Você tava sempre focado na história. Cada missão desenvolvia mais a história. Então o desafio pra Rockstar vai ser de inovar o GTA 6. E uma das teorias que tem por aí, é que a Rockstar vai fazer com que o GTA 6 seja em visão de primeira pessoa, né? First Person View. Somente primeira pessoa. Cara, se isso acontecer, eu não sei não. Eles implementaram isso no GTA 5, né? Primeiro o GTA 5 foi lançado só em visão de terceira pessoa. Depois implementaram First Person View, né? Primeira pessoa. Então, desde que a gente tenha a opção de jogar em primeira pessoa ou em terceira pessoa, beleza. Agora, não faz com que o jogo seja só de primeira pessoa, porque nem todo mundo gosta. E eu não sei se num jogo como o GTA isso daria certo. Outra teoria que tem por aí é que o protagonista do jogo, do GTA 6, vai ser uma mulher. Inclusive, a personagem do jogo e a dubladora de voz seria a lindíssima Eva Mendes. Cara, não sei. Eu sei que a Rockstar tem um histórico aí de só ter homem no jogo. e tem muita gente que não gosta, o pessoal que é uma mudança radical. Mas um protagonista, uma protagonista principal ser uma mulher no GTA... Não, faz isso não. Não sei, cara. Ter a Eva Mendes como uma das personagens, um dos personagens, um dos protagonistas, beleza. Agora, ter só uma mulher como personagem principal, só uma, eu acho que não dá certo. Mas, pra mim é isso, cara. A maior dificuldade que a Rockstar vai ter é de inovar o gameplay do GTA 5 e fazer com que o jogo não seja muito repetitivo. Outra pergunta que a galera tem é... Aonde vai ser a localização do GTA 6? E tem muita teoria por aí sobre a localização do jogo. Tem gente que fala que o jogo vai ser em Tóquio, o jogo vai ser em Londres, vai ser em Nova York, vai ser em Miami. Tem gente que diz que o jogo vai ser no território inteiro dos Estados Unidos. Que eu duvido. Eu duvido que isso vai ser. Eu sei que tem muita gente que espera cada coisa, mas, velho... É praticamente impossível de fazer um jogo real do tamanho dos Estados Unidos. Não dá. E em Londres, né? Já teve um GTA que foi em Londres. Agora, não tem como o jogo ser em Tóquio. Por quê? Você tem que ver o que envolve criar um jogo do tamanho do GTA 6. Porque a gente vê que na série do GTA, as marcas das coisas já tudo existem, né? Marcas de bebida, tem as estações de rádio, os tipos de música, isso já existe. E a Rockstar, quando eles criam os jogos deles, eles gostam de fazer com que o jogo seja vivo. Que você se sinta dentro daquele mundo. E pra eles fazerem isso, eles tem que fazer com que os NPCs dentro do jogo sejam, aparentam ser reais. Então, os NPCs tem as falas deles, né? Tem os diálogos deles. E se a Rockstar fosse fazer o GTA 6 em Tóquio, eles teriam que mudar tudo. A língua, as estações de rádio, as marcas das coisas dentro do jogo. Eu não acho que isso vai acontecer. Também não acho que vai ser em Londres. Uma teoria que tem por aí, que é de credibilidade, é que o GTA 6 vai ser no território de Sal Andréas. Pra mim, isso é 10, cara. Que o território de Sal Andréas é Los Santos, né? Las Venturas e San Fierro. E na minha opinião, o melhor GTA que já teve foi o GTA Sal Andréas. Isso seria legal. Só que o que eu acho que vai acontecer é o seguinte. Eu acho que é bem provável que o jogo vai ser no território de Sal Andréas. Só que a Rockstar pode fazer um esquema como a gente viu no jogo Witcher 3, né? O jogo do Witcher 3 foi um jogo enorme. Um mundo enorme. Só que cada mapa era em localização diferente, né? Você tinha um mapa e o mapa era gigantesco. E você podia ir pra outro mapa. Mas quando você ia pra outro mapa, você passava pelo load screen. Aí era um mapa separado. Então eu acredito que a Rockstar pode incluir o mapa do Sal Andréas, de Nova York e de Miami. Só que pra você ir de Sal Andréas pra Nova York, vai ter algum sistema de fast travel pra você ir de um mapa pro outro. Provavelmente um load screen. E aí teria um mapa completamente separado, mas faria parte do mesmo jogo. Eu acho que isso dá pra acreditar e eu acho que é possível de fazer, que a gente já viu isso acontecer em outros jogos. Mas que o jogo vai ser no território inteiro dos Estados Unidos... Não dá. Então, galera, é isso, cara. Essas são as maiores perguntas que a galera tem por aí. É claro que eu não tenho a resposta pra essas perguntas. Isso foi mais pra elaborar essas perguntas e o que eu acho de como o jogo pode ser. Mas, pelo jeito, esse jogo ainda vai demorar um tempinho pra ser lançado. Mas até lá, a gente vai ter o grande Red Dead Redemption 2. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.